Quatro opções! Tinha que ser valente, é muito bom! Cadê aêêê? Olha só, alerta geral nesse exato momento, eu vou trazer agora abraço pra você que mandou a cartinha pra gente. Olha só, eu tô mandando abraço pro Breno e Bruno, dupla sertaneja ali de capelinha. O Júnior, que é o sobrinho do Júnior, mandou um abraço, quer dizer, que é tio. Ninguém sabe quem é o tamanho, que é tudo do mesmo tamanho. Você não sabe quem é o tio, quem é o sobrinho. Quero mandar um abraço também, ele tá sempre fazendo aniversário, não consigo entender. Quando não é o filho, é ele. Eu começo o ano falando parabéns. Olha aí, foto, ele tá vendo aí foto. O Bomba tá fazendo aniversário hoje, 22 anos. Ô bis mentiroso! Isso tá com 55 só de tintura! Quero mandar abraço também, mostra ali aquele rapazinho aí que tá fazendo aniversário também, ali um dia errado ali ó. Ali atrás, olha ali ó. Esse é o Júnior que tá fazendo aniversário também, olha pra ele aí. Vem direto no programa, quero conhecer o programa do Chiquinho. De hoje a Índia Branco chegou pra gente. E você quer ganhar uma festa de aniversário totalmente quitada? É fácil! Basta mandar uma carta ou e-mail responder a seguinte pergunta. Porque você merece ganhar uma festa totalmente quitada do mundo do Chiquinho. É fácil, meu amigo. Não seja um cara aí acomodado. Pega papel e caneta, marca aí, tá aí embaixo. Dá uma olhadinha aí. É só anotar e deixa o resto por nossa conta. Porque o Chiquinho vai invadir a sua casa, vai trazer você pro lugar e onde todos os seus convidados estarão lá se recepcionando pra você poder ser o aniversariante mais abençoado do mundo. Não pega tempo e não fica aí parado não! Pronto! Depois desse recado eu vou ter que ir embora agora. Vou sair daqui, vou voltar pra festinha com o Giotto. E vambora, hein? Porque agora você vai ver DJ Washington. Não esqueceram. Quer contatar o show do Chiquinho? Tem o telefone embaixo. Ele faz show em toda a cidade da Bahia. É só contatar. Telefone embaixo. Show na fábrica. Show no espaço. Show de aniversário. Show em tudo quanto é lugar. Contacte-nos pra que nós possamos fazer a melhor festa da sua cidade! Vou chamar o DJ Washington. Semana que vem tem mais. Dois de saia da edão, hein? Eu vou ficar retardo. Passa o rolo! Simbora, mano! Olha o Guirum! 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 Fora de época, mano! Se liga aí no link, mano. Essa música aí é só quando tá na Ecos, cara. A partir de agora eu quero a música pra poder dançar. Eu tô todo arrebentado, mas eu danço ainda. Olha isso, a mobilidade. Olha aí, eu conheci o menino aqui, ó. É o boi, é o boi. É o boi, é o boi. Amigo meu, amigo meu, mano. Gente boa, cara. Beto Nescau, é isso. Mais conhecido como Sombra. Sem coordenação nenhuma, motor. Olha isso. Você vê como é que uma pessoa tem dificuldade de se coordenar. Você vê esse cara aqui? Beto Nescau. Olha a dança das pernas, se liga. Não dança nada, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso aí, pra quem não sabe quem é, esse cara é o meu amigo. Graças a Deus conseguiram trazê-lo de volta, porque ele tava fora da luz. Ele sumiu, voltou de novo, mano. É o seguinte, bota a música diferenciada aí que eu vou colocar agora, a faixa 15. Aí, ó, muito legal você poder acompanhar um programa como esse. Um programa de alegria, um programa que se diverte. O programa de você pode chegar a ti e se tornar uma criança verdadeiramente. O estigamento sobe pra mim, por quê? Porque no estigamento que a gente dança. Arrasta os móveis de casa aí. Aí, ó, antes de mais nada, dá uma olhada pra aquela senhora aqui, quem quer dançar com a gente? Olha pra essa senhora aí. Não é ela não, não é ela não. É aquele rapaz ali, ó. Você, Paulo, pensou que fosse a gordinha, não é gordinha. É o menino que tá dançando, aí o cara dança muito, mano. Olha o seguinte, arrasta os móveis e vamos agora pra galera. Porque a partir de agora eu vou abrir agora o nosso salão pra dançar. Se bora, e vamos ver com Rihanna, porque Rihanna, ela ri muito ou ri pouco. Aí aquela que tem uma arcada dentária, Rihanna. Vamos se bora rir com a Ana, porque a Ana tá aí pra rir. Rihanna, ri. Quem não ri, ri e ri, não pode chorar, tem que ri. Quero mandar um beijo pra Sandra Molusco, ela me adora. Ô, ela bora aqui no meu coração. Se bora pro Maldi, toca Rihanna. Passa o Maldi, tamo subindo. Se bora, fui. Se bora, fui. Se bora, fui. Se bora, fui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal